Olá pessoal, aqui é Renato Santini da Loja Tão Montanha, trazendo pra você mais uma análise de produto. Dessa vez eu tenho aqui em minhas mãos a mochila Deuter Montanher 32. Bom pessoal, se você gosta de vídeo como esses aqui da Alta Montanha, não deixe já de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nós sabemos que muitos de vocês assistem esse vídeo, mas não estão inscritos nos canais e se inscrever ajuda muito esse canal a crescer. Então clica aí no se inscrever, clica no sininho e bora pro vídeo. Bom pessoal, a linha Montanher da Deuter está disponível em dois tamanhos. No tamanho 32 que eu vou mostrar aqui pra você com mais detalhes e no modelo 30SL, que é o feito para corpos mais slim, para mulheres também ou homens de baixa estatura. Mas eu vou mostrar aqui os principais detalhes dessa mochila que não mudam entre os modelos. Bom, começando de cima pra baixo dessa mochila, ela tem um bolso superior que é de fácil acesso, pra que você carregue aqui na parte superior chaves, carteira, celular, documentos. Tá indo viajar, quer colocar o passaporte aqui pra ficar um pouco mais seguro. Então essa é a localização onde que você vai usar, que você vai deixar esse tipo de equipamento. Ah, beleza, eu preciso agora ter um acesso pra parte interna dessa mochila. Na mochila você tem dois clips frontais aqui, que você desclipa, e você tem um acesso tradicional de mochila de montanhismo, né, em formato de saco, que você consegue ter um acesso amplo ao interior da mochila, sendo perfeito aí, né, pra você colocar todo o teu equipamento. Na parte interna também você vai ter o acesso ao sistema de hidratação, que sai pela lateral da mochila e vai até as costas, né, pra que você consiga se hidratar tranquilamente durante suas aventuras. Além do acesso superior, essa mochila também possui um acesso inferior, perfeito, né, pra que você coloque equipamentos, como por exemplo, no meu caso, eu gosto de utilizar pra colocar saco de dormir ou colocar calçados ali, separando a parte inferior da mochila com a parte superior dela. Então eu coloco roupas e outros equipamentos e na parte inferior calçados e saco de dormir, como um exemplo. Esse acesso é feito através de um zíper, né, um zíper duplo que ele vai tanto de um lado quanto do outro. Então isso te dá uma segurança maior, caso você queira prender alguma coisa aqui que tenha um valor maior. Além do bolso superior, essa mochila ainda possui dois bolsos laterais elásticos, que você consegue colocar aí uma barrinha de cereal, um lanchinho rápido, uma garrafa de hidratação, algo aí que seja bem prático pra você tirar durante toda a sua aventura. Também essa mochila possui alças, né, laterais, que permite com que você prenda equipamentos no lado. Alguns casos, né, de montanhistas que eu gosto de utilizar pra carregar suas varetas de barraca, ou então cadeirinhas, ou algum equipamento assim que seja um pouco maior. Ainda na parte frontal, essa mochila possui suporte pra bastão de caminhada, que faz com que facilite, né, a sua vida durante, por exemplo, em algum momento que você precise colocar o bastão de lado, né, você precisa escalar alguma coisa, ou você precisa entrar em algum estabelecimento que você queira deixar suas mãos livres. Agora falando na parte de trás dessa mochila, do costado dela, ela utiliza o sistema Air Comfort da Deuter, que dá um máximo de respirabilidade para as suas costas. Então, durante toda a sua trilha, você consegue ter um espaço, né, entre as costas e a mochila, fazendo com que o ar, né, que o vento e outros fatores aí aconteçam e tenha uma maior respirabilidade. Então, esse modelo é um dos mais confortáveis pra você utilizar aí em temperaturas mais quentes, por exemplo. Sua alça também é reforçada com espumas, ela possui uma largura legal, que se vista bem no ombro, e também ela possui fita peitoral e uma barrigueira em fita. Essa barrigueira, ela tem a função de estabilizar a mochila do corpo, pra que quando você estiver caminhando com ela, ela se mantenha estável, rente ao corpo. Bom, pessoal, essa foi a mochila Montanher. Se você gostou, lembre que ela possui o modelo tanto 32 quanto 30SL, que você tá vendo aí no vídeo agora. Essa é uma mochila perfeita pra quem busca uma mochila de ataque, ou então pra viagens um pouco mais rápidas, de um, dois dias, ou pra quem ainda gosta de um trekking leve, carregar todos os seus equipamentos aqui dentro. Ela tá disponível hoje na Loja da Montanha, e se você tiver interesse de adquiri-la, nós estamos dando um desconto especial até o dia 12 de outubro. Então corre lá, compre a sua, compre o seu camarada, que vai facilitar muito a tua vida. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e comentar aqui embaixo quais foram os detalhes dessa mochila que mais chamaram a atenção, e que tipos de produto você quer ver aqui no YouTube da Alta Montanha. Então, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho